Olá, tudo bem? Vocês estavam com saudade do análise da letra. Hoje volto com a análise da música Jesus numa moto. Segura aí, que depois da vinheta eu falo sobre ela. Essa música que foi composta no ano de 2000 por Zé Rodrigues, um dos rapazes que cantam essa música, composta pelos dois irmãos e por Zé Rodrigues que tocam essa belíssima música. E ela é cheia de metáforas. Eu queria esclarecer pra você quais são as metáforas e os significados dela. Zé Rodrigues, numa entrevista, disse que essa música são pra pessoas da geração dele, pessoas que têm duas vidas. Pois um dia, num passeio com seu filho, ele viu um senhor, que era um bancário, e ele estava numa moto, jaquetão de couro, e aí ele falou pro filho dele, olha ali meu filho, meteu uma alombrando nas ideias e saiu por aí. E foi assim que se iniciou essa música. A ideia de que existem duas vidas dentro do ser humano. Uma da liberdade, que é o que o primeiro verso fala, dizendo sobre preso numa cela de ossos, carne e sangue, que é o nosso corpo humano. Às vezes a gente se prende dentro de nós mesmos. Quando ele fala da moto, moto é sinônimo de liberdade, de sair por aí. Então ele coloca as metáforas, são todas pra exemplificar realmente o que é a segunda vida. O que é sair do campo do comodismo, que é algo que você faz pra se sustentar e ir pro lado do conforto pleno, do prazer pleno, de você sair por aí e poder viajar sem destino. Meter a jaqueta de couro, a luva rasgada, o capacete e sair por aí. O engraçado é que está se tornando um dos hinos que era unânime, o Burn To Be Wild para todos os motoqueiros, mas agora com essa música, que é brasileira, que é no nosso idioma, está se tornando o hino dos motoqueiros do Brasil também. Burn To Be Wild é uma música fantástica, mas está começando a perder seu posto, pelo menos aqui no Brasil, entre os hinos dos motoqueiros do Brasil. Muitas vezes temos pouca coragem de fazer diferente e é mais ou menos o que essa música fala. Pra meter o mar lombrando nas ideias e sair por aí. Pra ser Jesus numa moto. Pra ser Cassius Clay, que é Mohamed Ali antes dos tratamentos. Era um cara muito rebelde. Na época da guerra, ele não aceitou servir o exército americano, porque apesar de seu trabalho ser lutar contra outra pessoa, ele não queria guerrear contra outros países. Essa música é pro engravatado da semana inteira, que no final de semana põe a sua jaqueta, seu capacete, sua luva e sai pra andar de moto, como se não houvesse amanhã. Sair da rotina. Muitas pessoas precisam sair da rotina. Você já saiu da rotina hoje? Depois de assistir esse vídeo, faça alguma coisa diferente. Te garanto que você vai se sentir mais vivo. Como diria Crioulo na música Não Existe Amor em SP, me deu um gole de vida. E essa música incentiva a tomar milhares de goles de vida. É isso aí. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem não gostou do vídeo, clique em não gostei. Todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar. Deixe seu comentário, peça novas análises. Compartilhe nas redes sociais. Uma coisa sobre os comentários. Poucas pessoas estão pedindo análises. Quero ver mais comentários sobre análises novas pra mim poder fazer. Porque o comentário que você coloca aqui é muito importante. O like que você coloca aqui é muito importante. Todo tipo de engajamento pra passar essa mensagem pra frente é muito importante. E depende de você ajuda pro canal crescer. Se você gosta do canal, você ajuda o canal. E esse é o recado que eu queria deixar pra vocês. Grande abraço. Tchau.